Chega em pano, chega em pano, chega em pano, chega em pano Contestira, rio papira Contestira, rio papira Contesteiraải 4 se firmin antes Rhi, rio papira Chega em pano Deer limón É turno technically Rhotskin Yeah, fuck yeah Spinna like a truck fan Going nuts Goddamn her ass so thick I fuck up on the back In the front, back to back E aí 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 E aí